Bom, Fábio, passando tempo, cada vez mais eu estou aderindo os app images aqui no meu uso diário da minha máquina Justamente para não sujar tanto o meu sistema, quando os softwares são maiores, como o exemplo do Kdenlive e LibreOffice Então para não sujar o sistema e para centralizar as coisas, eu prefiro estar usando um app image Justamente porque vem o binário, como a gente falou, executável, mas dependência em um único pacote Fica como um software portável lá do Windows, por exemplo, é a mesma visão Só que o problema do app image é que ele não é seguro, tão seguro assim Ele é seguro como qualquer outro pacote que você instala com o seu Debian, com o seu Slack, enfim Então é seguro como se fosse um pacote normal, só que ele não seria bom se ele executasse via sandbox De uma forma separada do sistema Então sendo o app image de uma forma separada, isolada, fica mais segura E o sistema em si trabalha de outra forma Então o Snap, por exemplo, o Flatpak, ele já vem com esse recurso padrão Só que o design do app image é diferente, então não vem padrão E isso que eu quero passar no vídeo para vocês hoje Como deixar, como fazer para executar um app image via sandbox Então vamos dar uma olhada aqui na minha tela Para a gente ver como funciona aqui Vou botar um pouquinho menor aqui Então olha só De antemão, a gente então vai ter que ter o FireJail aqui Então o FireJail vai isolar qualquer aplicativo, não é só os app images Na verdade é um recurso mais atual que ele tem até Mas a gente pode isolar tudo, todos os aplicativos que são executados na máquina A gente consegue isolar esses aplicativos Então você pode botar num ponto, num deck só, por exemplo Você clica lá, ele vai vir interface, clicou o Firefox lá, ele vai isolar com o FireJail Então a gente consegue fazer em qualquer aplicativo e não só os app images Fechou? Já de antemão avisando Então o FireJail, justamente ele vai fazer isso Ele vai isolar o aplicativo E a gente pode passar uma série de configurações para ele Se você quer ver aqui no canal, comente aí embaixo Então olha só A primeira coisa que a gente vai fazer aqui É entrar no meu diretório Onde está meus app images Então esses aqui são os que eu utilizo atualmente Os que eu estou testando é o LibreOff e o Google Ad Chromium Aqui, para trazer aqui para o canal E normalmente eu executaria .barra Freetube, por exemplo E ele vai fazer o load aqui do meu Do meu Freetube O Freetube aqui é uma interface livre para o YouTube É bem legal até para quem quiser acessar via navegador Fechou? Então beleza Como que eu faria agora para executar via com sandbox? A primeira coisa que eu vou fazer é abrir um outro terminal E vou executar o file jail Tras, tras, top Essa opção aqui, esse argumento é como se fosse o nosso htop O nosso top que a gente tem aí no Linux Esse comando aqui É justamente isso Ele vai mostrar os processos Então eu vou executar E ele está Ele isolou já O que ele isolou aqui? Ele isolou para mim o GhostWriter Que está sendo executado realmente aqui Na minha outra tela Ele isolou esse aplicativo Está lá o PID dele As informações estão aqui isolados Ok Então eu vou executar Far jail Traço, traço, traço App image Essa opção É justamente para executar Um app image Com o Far jail Para a gente conseguir executar Espaço O nome do nosso Do nosso aplicativo Eu vou executar aqui O Lagrange Vamos ver se ele vai funcionar Beleza Executou Lá embaixo Ele já mostrou aqui para mim Ele já mostrou aqui para mim O Lagrange Tem o PID dele aqui bonitinho E ele está sendo executado isolado já Ou seja, funcionou A gente tem aqui O meu Lagrange Que ele é um navegador Para trabalhar com o protocolo Gmini Isso a gente vai até Falar aqui no canal Mais futuramente Fechou? Então ele fez Ele ficou isolado ali o aplicativo Alguns aplicativos Não conseguem ser executados Só matei o processo Já sumiu aqui embaixo E alguns aplicativos Não conseguem ser executados Com o Far jail Far jail Olha o trem Tá que tal App image Eu vou executar aqui O free tube Tá Olha lá Ele não conseguiu executar Por que? Porque ele tem uma série De profile Que a gente consegue passar também A gente já vai mostrar isso aí É onde ele Identificou algumas coisas E ele não conseguiu executar O free tube Tá Então o que eu posso fazer Nesse caso Eu vou passar Far jail App image Traço Traço No profile Como ele está pedindo ali Então sem um profile Tá Default E vou passar O meu O meu aplicativo Então free tube E ele vai ser executado agora Tá Justamente porque ele não Não fez um load De nenhum profile Lá Tá Ele isolou e tal Mas Não está totalmente seguro Mas conseguiu isolar Com o sandbox Já é alguma coisa Uma segurança a mais Que a gente tem Tá Eu consigo também Executar De uma forma privada Como assim privada Jeff Eu tenho um gogled Chromium aqui Né Então supondo que eu Quero executar Esse cara E ao sair Eu quero que exclua tudo Como se eu nunca Tivesse executado Esse gogled Chromium Chromium Como que eu faço No fire jail Eu consigo também Consigo É Eu consigo passar A opção Então app image Traço Traço Por veite É de privado Eu não sei se vai funcionar Aqui mas Alguns aplicativos Não funcionam Tá Vamos ver se vai funcionar Aqui com o gogled Chromium Ó Ele não funcionou Eu vou tentar passar Então o no profile Pra ver Sem profile Padrão Ó Ele conseguiu Então ele está sendo executado De uma forma privada Tá Se eu fechar Ele vai ficar incógnito Tudo que eu fizer aqui Se eu salvar alguma coisa Enfim Ele vai Ele vai tirar Tá Então se tiver alguma configuração E sei lá Eu configurei aqui pra português do Brasil Por exemplo Aqui no settings Né Ele vai Tirar tudo Depois quando executar de volta Ele vai vir numa forma padrão de volta Como um gogled Chromium vem Tá Então basicamente é assim Que a gente trabalha Com fire jail De uma forma bem simples A gente consegue também Passar um profile Tá Lá em barretc Fire jail Eu tenho Fire jail .profile Não Aqui Fire jail É só aqui Tá Eu tenho 1102 profiles Que a gente consegue trabalhar Olha só Tudo isso aqui é São São softwares Tá vendo Tudo isso aqui Então eu consigo trabalhar É Com todos esses softwares aqui Se eu passar por exemplo Aqui ó Fire jail Tras traço App image Vou passar aqui CademLive Tá E vou passar aqui ó Antes do CademLive De executar Vou chamar Vou botar profile Igual a barretc Fire jail CademLive Vamos ver se tem CademLive.profile Tá vendo ó Eu tô passando o profile do CademLive Vamos ver se vai ser executado Ó Foi executado Tá Então ele vai puxar Ó Ele fechou aqui Mas ele vai puxar Lá dos profiles Vou pegar aqui Lá dos profiles Todas as configurações Tá CademLive Esse do bar aqui Ó Esse aqui é todo o profile do CademLive É uma configuração Que ele tem aí Meio que Genérica A gente consegue passar mais coisas aqui e tal Só que é uma configuração genérica Onde ele já tem Então tem muito profile lá A gente consegue executar o Fire jail De uma forma Onde qualquer aplicativo Como eu falei Se abrir no terminal Um SSH da vida Qualquer coisa O Fire jail vai ser executado Tá Então a gente consegue fazer isso aí Mas é um assunto pronto Outro vídeo Que a gente vai mostrar aqui Fechou Então se você quiser Bota aí no comentário Então o princípio é muito básico Fire jail PP image E o nome aqui Por exemplo Libre office Ó É assim Fez essa parte aqui Ele vai carregar Tá Aqui o meu tá bugado Eu acho Sei lá Tá no profile aqui Agora ele foi Esse é um profile Esse é um profile padrão Ele pega lá do default O princípio está indo Então é muito simples No seu provavelmente Não vai nem precisar É porque aqui eu executei Para todos os aplicativos E acabou que bugando O sistema Bugando algumas coisas Que eu não consigo executar Mas normalmente Eu uso dessa forma Dessa forma aqui Que eu passei para vocês Fechou Cada vez executado A gente pode usar Fire jail top E ele vai mostrando aqui De antemão Eu já queria mostrar Também uma coisa Para vocês Que é se você quer aprender Mais sobre Linux Ou qualquer outra coisa Relacionada Ao mundo Linux Você pode fazer Os meus cursos Que é No site Slackjaf.com.br E entrar Na área dos meus cursos Aqui Você entra aqui Meus cursos Tem certificações também Apacotando todos os cursos Tem mais 100 horas de curso Vitalício Por um valor bem acessível Você vai aprender Muita coisa comigo Fechou? Vem ser meu aluno E é isso aí Qualquer coisa galera Se você quiser aprender Um pouco mais sobre O fire jail Bota aí no comentário Então eu vou passar Mais coisa para vocês Fechou? Um abração a todo mundo E fui! E aí E aí